Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber O que fez do meu amor, que pena, que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora, o amor que eu te dei Um sonho que sonhei, isso não se faz Você jogou fora, a minha ilusão A louca paixão, é tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer Você jogou fora, o amor que eu te dei Um sonho que sonhei, isso não se faz Mas, você jogou fora, a minha ilusão A louca paixão, é tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Eu não sei, eu não sei Eu não sei ficar sozinho Eu preciso de carinho Meu amor não faz assim Comigo, sabe Pego a fome, pego a fome Pego a fome, pego o sono Eu me sinto no abandono Quero adormecer então E não consigo Sei, sei Minha cama está vazia Dia triste, noite fria Sem você perto de mim Pra me querer Sabe Sem você Sem você não faz sentido Ter feliz é proibido Estou longe Estou longe de você Finto saudade Me telefona Me dê notícias Não me abandona Eu sinto tanto a falta do seu beijo Só por você eu morro de desejo Finto saudade Me telefona Me dê notícias Não me abandona Eu sinto tanto a falta do seu beijo Só por você eu morro de desejo Não me deixe fora Não me deixe fora Me deixe fora Sabe Em você não faz sentido Ser feliz é proibido Estou longe de você Sinto saudade Me telefona Me dê notícias Não me abandona Eu sinto tanto a falta do seu beijo Só por você eu morro de desejo Não me deixe fora Me deixe fora Eu preciso dar um jeito De amar outra pessoa Para não ficar assim Chorando à toa Com boatos sem destino Vou seguindo o meu caminho Ai eu juro que não vou ficar sozinho Nem que eu tenha que disfarçar Que eu não gosto mais de você Você não vai me ver chorar Não vai mais me fazer sofrer Só assim vou poder sofrer Só assim vou poder sofrer Quero ter os meus pés no chão Só não sei se vou conseguir Mentir pro meu coração Nem que eu tenha que disfarçar Que eu não gosto mais de você Preciso te falar Preciso te falar Tarlado Bem que sinto Imagino Música Abrir meu coração Música Se não vou ficar louco Música Não dá pra suportar A dor no peito Música Tô cansado de sofrer E ela ainda acha pouco, sei que errei demais, mas eu já paguei o preço. Pede pra ela voltar atrás, a falta que ela me faz, me dói, eu não mereço, preciso, sem ela eu não vivo. Fala pra ela, fica comigo, preciso do seu sorriso, viver sem ela é um castigo. Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração, quero ter você, a vida inteira. Quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar, vai ser pra valer, a vida inteira. Olha bem pra mim, me diz que não vai me abandonar, e se algum dia ele chorar, vai ser de prazer, de paixão. Oh, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão, preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor. Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração, quero ter você, a vida inteira. Quando a gente se beijar, quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar, vai ser pra valer, a vida inteira. Olha bem pra mim, me diz que não vai me abandonar, e se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão. Oh, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão, preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor. Agora você pode me dizer, tudo aquilo que eu gosto de ouvir. Enquanto eu falava, você estava ao telefone, eu me desesperava, lutando contra um ciclone, O que via pra cima de mim, me machucando o coração, então eu resolvi me libertar. Eu, do rumo, eu fui procurar. Em destino certo, pelas ruas, eu andava. Por fora eu sorria, mas por dentro eu chorava, até que apareceu alguém, que de repente quis me ouvir. E tudo que você não fez, ela faz de mim, refez, sem me iludir. A vida é mesmo assim, a gente demora pra entender, você sorriu de mim, e eu só sabia te querer. Acho que valeu, você me ensinou a te amar, mas sem perceber, também me ensinou a te esquecer. Eu pensei que fosse uma briga boa, E como sempre a gente ia se acertar, Fazer amor e ficar numa boa, E a noite inteira eu iria te amar, Não pensei que fosse uma separação, Pensei que fosse apenas mera discussão, Naquela hora, Se eu soubesse, eu tinha fechado a porta, Não tinha deixado você ir embora. E agora, O que vou fazer sem ter você? Não sei viver sem teu amor, Bota pra mim, Não faz assim, Vem me dizer que não acabou. O que vou fazer sem ter você? Não sei viver sem teu amor, Bota pra mim, Não faz assim, Vem me dizer que não acabou. Foi no domingo, Que a gente saiu, Foi naquela tarde que o amor nos guiou, O amor nos uniu, Que foi tão lindo, Que foi tão lindo, Você e eu, Pura magia, Um doce encanto que aconteceu, Foi tanto amor em mim, Não sei se eu mereço, E se chegar ao fim, Mesmo assim, Se eu te atravesso, Por me amar, Por me querer, Por me dar felicidade, Vou sonhar, Vou viver, E morrendo de saudade, Por me amar, Por me querer, Por me dar felicidade, Vou sonhar, Vou sonhar, Vou viver, E morrendo de saudade, Meu bem, Eu não quero te ver chorando, E não deixarei, E não deixarei você sofrer, Eu vou te levar junto comigo, Serei seu abrigo, Serei seu abrigo, Pra te proteger, Eu também preciso ficar com você, Paixão eu não posso, Te ver triste assim, Te quero pra sempre pertinho de mim, Você é a minha vida, Vem me aquecer com o seu calor, Meu anjo dourado, Meu eterno amor, Você é a minha vida, Vem me aquecer com o seu calor, Meu anjo dourado, Meu eterno amor, Não bema a mão se estou saindo justamente agora, Te amo demais, Mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente em mim Se vai sentir saudade ou se vai esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Tenho que parar Pra pensar Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo A solidão está me fazendo sofrer Sem dó de mim Quando me lembro dos momentos de amor Começo a chorar Estou precisando me contar com você Pra ser feliz Essa vontade é um doce prazer Que não vai se acabar Sempre te amei E não te esqueci Um só momento Teu pensamento Teu pensamento Voa no tempo Me faz lembrar nosso amor Tanto pedi Não faz assim Não vai embora O que faço agora O que faço agora Pra conviver Com essa paixão Não dava mais Cair por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais Cair por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar Razão pra viver Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O meu do seu beijo Tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível Que você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maldada de bem Maldada de bem Estou com saudade E a tua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Você deve se lembrar Mais de mil vezes Te pedir pra ficar Te pedir pra voltar Não adiantou Parece que sua cabeça Deu um nó Você não teve Um pingo de dó Destruiu nosso amor O que vai ser Da sua vida Quando você acordar Como vai viver Me diga Me diga Quando você me procurar Se eu disser que não Te encontrei Outra paixão Que eu cansei De te esperar Já tenho alguém Pra me amar Você vai pedir Eu sei Você vai implorar Dizendo que errou Que quer que volte O seu lugar Eu vou dizer Que não Que encontrei Outra paixão Que eu cansei De te esperar Já tenho alguém No seu lugar Me enganou Não sei o motivo Não sei o motivo Então me diz Aqui no meu olhar Eu não posso acreditar Que acabou Simplesmente esquecer O que passou Então me diz Como posso te encarar Então me diz Aqui no meu olhar Como posso acreditar Que acabou Simplesmente esquecer O que passou Olha pra mim E me diga Que ninguém vai pôr o fim Do que existe Entre nós dois O nosso amor O nosso amor É o fogo da paixão É beleza É ternura É desejo E sensação Pode estar errado Mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa E o que mais importa É o doce delírio E pra ver na cama O meu coração Só aceita você Meu bem Não é justo A gente sofrer E quanto durar Este sonho de paz Quero estar contigo Em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Deitar no seu corpo Beijar sua boca Com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Deitar no seu corpo Beijar sua boca Com gosto de mel Hoje vou cair por aí Tentar esquecer A minha dor E pensar se vale a pena Viver pra esse amor Caminhar sem rumo Sem lugar pra onde ir Pois talvez seja melhor Ir embora e sumir Coração Coração tá machucado Magoado Cansado de sofrer Cansado Só você não vê o que eu estou passando Eu vivo chorando 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 Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Vou pensar em mim Coração Coração tá machucado Magoado Cansado de sofrer Cansado Só você não vê o que eu estou passando Só você não vê o que eu estou passando Eu vivo chorando 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 Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Vou pensar em mim Quando te encontrei Te juro não pensei Queria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Tira do meu peito Tira do meu peito Essa saudade Que você deixou E devolve o sonho Que você levou Viva-me das garras Desta solidão Diga o que é que eu faço Com os planos Que a gente fez Diga que te amar Não foi insensatez E o que é que eu digo Pro meu coração Que não sabe o que fazer Tão só Que não sabe o que esquecer Tem dó Volta o que fez pra mim Ou então Tira esse amor de mim Dá um jeito Faça alguma coisa Deixo em suas mãos A minha vida O meu coração Dá um jeito Faça alguma coisa Por mim Eu preciso falar sério Com você Eu preciso lhe entregar Minha vida Eu preciso dar um jeito De te ver Na minha frente Eu preciso ter mais tempo Connoce Meu corpo Necessita Desse amor Quero ver Essa emoção Sentir O teu calor A ver de você Minha vida Meu gostoso Sentimento Ah Eu quero conhecer Eu vou ter por dentro Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga Desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Porque a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partir do perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São busa no fogo Embate com mim não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partir do perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com mim não Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Uma nova história A chuveira Sendo o meu amor E não te amo Eu não sei se te expulso Eu não sei se eu não Eu preciso fazer do meu jeito Amor com você 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 E a vida inteira Você esperou Um grande amor E, que triste até choro Sem esperança De encontrar alguém Fique sabendo Que eu também Andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se na sua estrada Não houve flor Foi só tristeza enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Vou confessar então Meu coração Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Ah, por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto Aqui eu vou Buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive Eu nunca tive Alguém Agora vou Olhar você Meu bem Guarde o meu coração Que nunca mais E nunca mais eu vou Deixar você Tão só E nunca mais Eu vou ficar Também tão só Chega de cofrer Chega de chorar Já tentei de tudo Mas não dá Você desfiz de mim Não quis o meu amor O que sinto por você Não tem valor Acabou Vou me libertar Tracei de me entregar Sem nada receber Acabou O sonho terminou Você me magoou Preciso te esquecer Chega de você Chega de sonhar O seu coração Não sabe amar Eu só desilusão Eu só desilusão Machucou meu coração Mais um novo amor Vou encontrar Acabou Vou me libertar Cansei de me entregar Cansei de me entregar Sem nada receber Acabou O sonho terminou Você me magoou Você me magoou Solidão Solidão Que minha alma extravada Não soube Com vontade De fazer amor Com ela Com ela Solidão Quando uma luz se apaga Eu se movo em casa Morrendo de amor Com ela Solidão Solidão Que minha alma extravada Não soube Com a vontade De fazer amor Com ela Se você quiser Eu vou Estou afim Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você é bem melhor Se eu fico aqui à doa Sem você Estou na pior Faz tempo Estou querendo Um lance Com você Faz tempo A luz da cidade acesa, variando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento Saio a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez Não volto a conversar com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, tem dor em um meu coração Saio a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez Então volto a conversar com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, tem dor em um meu coração Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, tem dor em um meu coração Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga, desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate com mim não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate com mim não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sangue, me calma Feito um maremoto que saco de tudo bagulsa e acalma Feito um maremoto que saco de tudo bagulsa me acalma Feito um maremoto que saco de tudo bagulsa me acalma Exato um indeciso, sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Uma bomba lá 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 nesse nosso Brasil A lauda trombada no meio da rua É que meter o chefe da roupa de puta Lembra o doutor É o terror da ratatunha E tem até ladrão de fraca e cartola Roubando ladrão Essa tal de falcatrua E o micróbio da fraude e da corrupção Continua Lembrando os irmãos e fazendo das suas Rouba a terra, merenda e crianças carentes Minha Nossa Senhora Só não roubam São Jorge Porque ele mora na rua Rouba a terra, merenda e crianças carentes Minha Nossa Senhora Só não roubam São Jorge Porque ele mora na rua E a cruel A cruel rafinagem só vai acabar Só vai acabar Quando o nosso governo parar de manobrar Na hora que a impunidade deixar de imperar E meu povo faminto tiver mesa falta e grana de sobra Quando a nossa mãe bate é se livrar de quem não presta E o dinheiro do corpo render pra valer sem desaparecer A nossa renda vem distribuída pra quem merecer E o nível de verba é que o banco suíço não acontecer E o povo com salário decente e ambiente de festa pode crer Vou sagrar o presidente e cantar Parabéns pra você Diz aí parabéns Parabéns pra você Parabéns, parabéns Nessa data feliz O presidente é nosso O homem é sujeito, o homem é o corpo que diz Acabou com a pobre miséria do nosso país Diz aí parabéns Parabéns pra você Nessa data feliz O presidente é nosso grande amigo e é sujeito, o homem é o corpo que diz Acabou com a miséria do nosso país É como mora Lalao, é como mora Lalao nesse nosso Brasil Lalao da trombada no meio da rua É que meteram o chefe da roupa de futebol e para o totô Que é o terror da ratatouia E tem até lá de onde praga e cartola roubando ladrão E essa tal de falca trua E o micróbio da fraude e da corrupção continua Devorando os irmãos e fazendo das suas Rouba até da merenda e crianças carentes E a nossa senhora Só não rouba o São Jorge porque ele mora na lua Rouba até da merenda e crianças carentes E a nossa senhora Só não rouba o São Jorge porque ele mora na lua E a cruel A cruel rapinagem só vai acabar, só vai acabar Quando o nosso governo parar de manobra Na hora até a impunidade deixar de imperar E meu povo faminto tiver mesa farta e grana de sobra Como a nossa mãe bate a se livrar de quem não presta E o dinheiro do corpo entender pra valer sem desaparecer A nossa renda vem distribuída pra quem merecer E o de mil de verba por pão do suíço não acontecer E o bobão com o salário decente e ambiente de festa Pode escrever, consagrou o presidente e cantar Parabéns pra você, diz aí parabéns Parabéns pra você Parabéns, parabéns E nessa data feliz Muito certo O presidente é nosso grande amigo E seu cheiro homem é o povo feliz Acabou com a disséria pobre do nosso país Diz aí parabéns Parabéns pra você Dessa data feliz Muito certo O presidente é nosso grande amigo E seu cheiro homem é o povo que diz Acabou com a miséria e a fome do nosso país Parabéns Parabéns pra você Dessa data feliz O presidente é nosso grande amigo E seu cheiro homem é o povo que diz Acabou com a miséria e a fome do nosso país Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns pra você Dessa data feliz O presidente é nosso grande amigo E seu cheiro homem é o povo que diz Acabou com a miséria e a fome do nosso país Aí, malandré Aí, malandré Aí, malandré Aí, tá certo Vou apertar, mas não vou acender agora É, se segura malandré É, se segura malandro Pra fazer a cabeça bem, ó Aí, malandré Se segura malandro Pra fazer a cabeça bem, ó É, você não está vendo que a boca tá assim de corujão E dentro de certa data E todos eles afim de pegar os irmãos Malandré Dá um tempo E se essa paz de sujeira ir embora É por isso que eu vou apertar O quê? Mas não vou acender agora E eu quero ouvir Vou apertar, mas não vou acender agora Certo Vou apertar, mas não vou acender agora É, se segura malandro Pra fazer a cabeça bem, ó Aí, malandré Se segura malandro Pra fazer a cabeça bem, ó É que o 281 foi afastado O 16 e o 12 no lugar ficou E o amor vulga desperta demais Deu molho, o bicho pegou Quando os homens da lei grampeia O touro come toda hora É por isso que eu vou apertar O quê? Mas não vou acender agora E vamos embora Vou apertar, mas não vou acender agora E o passeado Vou apertar, ó Aí, malandré Mas não vou acender agora Se liga pra lugar malandro Se segura malandro Pra fazer a cabeça bem, ó Muito certo Se segura malandro Pra fazer a cabeça bem, ó É que o 281 foi afastado O 16 e o 12 no lugar ficou E o amor vulga desperta demais Deu molho, o bicho pegou Quando os homens da lei grampeia Por um conde toda hora É por isso que eu vou apertar Sim! Mas não vou acender agora Sim! Mas não vou acender agora Sim! Sim! Se segura malandro Se segura malandro Pra fazer a cabeça bem, ó Se segura malandro Pra fazer a cabeça bem, ó É, você não está vendo Que a boca tá assim E a boca tá assim de corujão E dentro de seta adoidado Todos eles a fim de entregar os irmãos Malandré dá um tempo Deixa a sapato e sujeira ir embora É por isso que eu vou apertar Sim! Mas não vou acender agora Sim! O magiado Vou apertar Mas não vou acender agora Sim! O mangabó Vou apertar Mas não vou acender agora Sim! Se segura malandro Pra fazer a cabeça bem, ó Sim! Se segura malandro Pra fazer a cabeça bem, ó Vou apertar Mas também não vou acender agora Sim! Eu quero ouvir Vou apertar Mas não vou acender agora Sim! Se segura malandro Pra fazer a cabeça bem, ó Aí malandré Se segura malandro Pra fazer a cabeça bem, ó A alegria Aí tá certo Tempo com muita saudade Daquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente ia mesmo É pra se abraçar Você com aquele cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos pavados E você se sentava Só pra me mostrar Música E tudo que a gente Trançava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar Música 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 E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Música Música Música